Game da Havan, adivinhou o level? Acerte o item e ganhe R$100 em compras. Valeu! Você quer ganhar R$100 em compras? Queria, né? Quer? Qual que é o nome da senhora? Cristiana. Cristiana, há quanto tempo você compra aqui na Havan? Ah, há bastante tempo. Há bastante tempo? Então bora participar do desafio. Eita, eita, eita! Vamos lá, ela tem 15 segundos, gente. Na Havan fica difícil de adivinhar o item, porque temos mais de 350 mil itens, gente. É aquele negócio de detergente. Errou! Sóximo! Valeu, olha pra câmera. Valeu, vale compras da Havan. Será que ela vai acertar o item, gente? Será? O que será que tem dentro da caixa misteriosa? Tá fácil? Não. Não tá fácil? Tá fácil, gente? Tá? Torcida falou que tá fácil, hein? É um lavador de copos. Um quê? Um lavador de copos. Errou! Próximo! Vamos ver se ela vai acertar aqui. Qual o item que está dentro da caixa. É uma garrafa de café? Errou! Próximo! Estou andando pela loja, procurando as pessoas para poder participar desse desafio. Voltamos com outro item e mais um participante. Valendo! Atenção nesse momento! Qual será o item que está na caixa misteriosa da Havan? E aí? Tempo! Qual é o item? É uma coisa de bebê. Eu esqueci o nome. Que põe de bebê. Ai, é! Ai, gente! É o item! É cadeirinha de bebê, assim. Acertou! É o ganho, velho! Acertou! Próximo item! Você quer ganhar 100 reais em compras? Sim. É cliente da Havan? Sim. Então bora para o game. Vamos lá. Tá difícil, gente! Tá difícil! O rifador de planta é de coisa de remédio, né? Eu! Próximo! Não é possível, cara. Tá em pé? Pode ir? Pode ir, hein? A torcina, alguns dizem que está difícil, outros dizem que está fácil. Qual é o item na caixa misteriosa da Havan? Ela tem uma cara, o que sabem, gente? É o irrigador? Errou! Próximo! É o irrigador. É o irrigador. É que você vai chegar aqui. Dá, 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 dá. Gente! Qual que é o nome? Pulverizador? Acertou! Você quer ganhar R$100 em compras? Sim. Bora para o game. Ela tem 15 segundos. É a primeira vez que ela está tocando nesse item. Atenção nesse momento. É um grill? Qual é o item? Um grill? Errou! Tá difícil, gente? Tá um gatinho? Tá um gatinho? Uma sanduicheira? Errou! Próximo! É uma sanduicheira de hambúrguer. Errou! Segunda vez. Já conhece mais ou menos o item. Ela está concentrada. Deu um... Não tem como se eu não se encher. Falta um pouco. Um mini portátil grill, não sei. É o quê? É o mini portátil. Errou! Tem... Tem... Como ninguém acertou. Era uma máquina de wafers. O que é fácil, gente? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Deixa o money, money, money. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau.